Ei pessoal, cheguei aqui na casa de manhã já pessoal, vim buscar a manhã O cachorrinho tá ali dormindo, vou mostrar pra vocês Estou enrolado Tá dormindo Cujinha? É de um ano, não sei se... Tá dormindo aí Cujinha? Olha o Chetil, ele colocou a cabeça aqui e colocou a cabeça aqui, aqui é que a cabeça... Tá bom? Você vai nem tô putando café Ué, tô tomando um pouquinho agora, ui Bom dia, Cujinha É, dá pra botar, né Bom dia, eu quero ficar só aqui, ó Ué Dá com fome Ué pessoal, eu vou lá pra cá de tio Vai lá no côncao Ui, vai cair, Biba Segura Segura, desce pra acabar de texer, moça Bora, mas vai lá, amanhã vai botando mais pra fora, é? É, sim, sai Dá licença Bora, Isabel tá com o cachorrinho me carregando Cadê o menino? Tá com frio, ué? Uhum É, com calor desse é com frio É bom da minha sombra, deve ser Tô aqui, gazaia aqui, pessoal, mas tô com frio Como é que é meu nome? Rabito Vai colocar no nila ainda Olha aqui Orelhinha Tá Tá Bora pro Toco Bora pro Toco Já, hein Tá na sombra ali Tá na sombra aí, menino de joelho azul Tô 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 ettrem mais de apar Cô Tô Para esse głąb Tô Eu Oi Oi. Só sim. Oi. A mãe tá aqui lavando prato, pessoal. Fui lá buscar amanhã. Oi, mãe. Oi. A minha tá no prato. Deu um tempo que eu tô lavando prato e nunca acaba. Coitada, a mãe tá aqui lavando prato, pessoal. Olha o tanto que coisa tinha aqui, ó. Tem forma pra lavar aqui ainda, né, mãe? Desse lado aqui que tem coisa, pessoal. Nunca ouvi desde aqui. A mãe tá ali, pessoal. A gente tá limpando aqui dentro. Eu já juntei o mar e ele tá carregando ali, pessoal, agora. E aí tem algumas coisas que nós vamos cortar aí, né? E eu vou voltar pra lá de novo. Aqui tem uma moita de capim, pessoal. É aquele mesmo capim grandão que tem lá, aqueles bem altos, ó. É... Napier que a gente chama, né? Capim Napier. Aí eu vou tirar, pessoal, que aí tem um pé de uva também. Vou divulgar dele aí, ó. Aí eu vou tirar ele daí por causa disso, porque ele cresceu muito. Ele tá novo agora que a gente cortou, né? E aí a gente vai cortar essas canas que estão maiores também, porque elas estão ruins já, estragadas. A gente vai tirar e deixar só os brotos de baixo aí, né, mãe? Pra cá também, hein? É, pra cá também, hein? Tirar ele por causa da balcão, tem um pedaço. É, ele me dá os porfos pra comer. Se tiver alguma boa, né, mãe? Aproveita também. É, mas eu vou tapar tudo aqui, né? O Pitoco tá aqui deitado, né, Pitoco? Só de boa. É, Pitoco? Preguiçoso é esse daí. E aí, pessoal, a limpeza tá feita aqui desse lado já. Só falta pegar aquelas coisas ali, pessoal. Eu deixei pra fazer muda. É, caixinha de leite, né? Tem umas garrafas, mas tá tudo tampado. E... São umas caixinhas de leite, né? Que tem aberturinha. É... E eu queria pra fazer muda. Por isso que eu deixei aqui. Nós já limpamos tudo aqui, carregamos lixo, pessoal. Que era mais... Aquelas gai maiores, né? E as folhas pequenas eu juntei. Coloquei um monte lá nos pés de banana. Alguns nos pés de fruta. Aqui não deu pra por que ele não tem... Não tem cava, né, pessoal? A gente não molha demais, não. Porque ele tá grande. O pé de jaca. E agora eu vou tirar aqui esse capinho daqui, ó. Porque aqui tem um pé de uva junto. Quer ver? Tá até escondido, querido. Aí tem um pilha aqui, ó. Tá vendo? Um pé de uva. Eu vou pegar ele e vou tirar aqui, pessoal. Esse capinho que tá do lado aqui. Que ele tomou conta. Tá rodeando tudo aqui, ó. Ele tá atrapalhando o pé de uva. Olha nós que ele tá aqui, ó. Nós vamos ter que fazer um estaleiro pra ele também. Olha a gaia lá. Deixa eu tirar logo aqui. Eu já mostrei pra vocês. Olha aí, pessoal. Pé de uva pra vocês verem o tanto que tem. Tá cheio de gaia, né? Aí tinha aqui, pessoal. Esse estaleiro aqui nesse lugar pra ele ficar aqui, ó. Só que aí eu dei um capinho pra um amigo aqui. Ele vai tirar e caiu o pau que tinha, pessoal. Que era bem nesse rumo aí. Aí caiu, né? Ficou caído aí. Aí nós tiramos tudo o arame fora, né? E aí tem que fazer outro pra colocar de cima de novo, né? Mas já era tudo enramado em cima. Mas nunca produziu ainda também, ó. Tá saindo por causa de broto, né? Olha lá que vocês verem. Olha lá. Que broto novo que tá saindo agora, né? Se cuidar direitinho, acho que ele vai produzir, né? Olha lá. Aí, pessoal. Os porquinhos estavam na agonia doido. Eu taquei água neles, moei eles, soltei. Deitar tudo aqui no sol pra secar. Tava só atrás de nós, agoniado, revirando a água de pitoca ali. Aí eu peguei e moei eles, soltei. Olha lá. Só fica funcionando. Aquela ali, ela levanta e fica levantando os outros. Na hora que ela levanta, ela não quer que ninguém fique deitado. É a fêmea. Mãe tá aqui cuidando, né, mãe? Tô aproveitando minhas águas. Olha aí, pessoal. As águas que coisa assim, ó. Que lava alguma coisa, ela molha tudo. Aproveita pra molhar as plantas, né? Aí, pessoal. Nós desmontamos aqui. Tinha uma armação aqui pra ficar o carro de baixo, né? O carro de meu irmão. Aí nós tiramos tudo aqui. Tava só a lona, ele já levou o carro, né? Aí nós tiramos aqui a lona e... Tiramos as varas tudo e colocamos aqui no cantinho de novo. Aí amanhã vai varrer. E o mais calma tirou a lona e dobrou. Esse pedaço aqui era do outro lado que tava aqui um pedacinho, né? Aí acho que nós vamos queimar, que não sei se dá pra aproveitar, não. E tem um pedaço grande que nós já dobramos. Tá aqui pra guardar, ó. Um pouquinho. O outro quer ficar dentro de casa, ó. Ei, rapaz. Olha a cor. Nem secou direito. Vai pro sol pra você secar, vai. Prontinho. Agora nós tiramos tudo mesmo. Olha os porquinhos como é que tá ali. Só fuçando na areia. A gente tirou a lona e era um pedacinho até bom. Aí, ó. Um pedaço era até grande. Pessoal, calma. Tá cavando um buraco aqui, ó. Que a gente vai mudar. O portãozinho da entrada desse cercado aqui é ali na frente, ali, ó. Aí nós vamos mudar. Puxar a cerca retinha aqui de novo, ó. E aí a gente vai fazer o portão aqui. Eu já cortei a tela pra vocês verem, ó. Cortei a tela e o arame aqui, ó. Aí nós vamos puxar aqui pra cá, né? E colocar esse mourão aqui, a gente vai tirar e colocar ele aqui, ó. E colocar outro ali daquele lado, né? E aí a gente vai deixar a entrada aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra gente tá entrando aqui, né? Aí vai ficar tudo fechadinho, pessoal. A gente vai fechar ali também. Na onde que é o portão mesmo. Na onde que era, né? É aqui ali, ó. Daquele lado. Aí nós vamos fechar bem direitinho pra as galinhas não ficarem entrando pra cá mais, né? Que ainda tem uns pintinhos que entram aqui. Eles gostam muito de ficar ali na água da pia, né? Água da pia dessa ali, ó. E aí nós vamos deixar bem fechadinho, pessoal. Só que a gente vai plantar algumas coisinhas poucas aqui, né? Coisinha pouca mesmo. E aí a gente vai ficar molhando. Aí eles não vão poder entrar aqui pra ficar ciscando, né? O restante dos lugares tá tudo bem fechadinho, ó. Pra vocês verem. Só ali mesmo que tá alto, ó. Que é no lugar do portão, né? Se fechar ele ali, ele não tá ficando direito, não. Aí eu vou tampar tudo lá, né? E ali também tem um lugar lá atrás daqui, o capim lá. Que tá meio... Fica meio alto também, né? Eles conseguem passar. Aí eu vou fechar lá, né? Vai ficar bom. Esse pedaço é grande aqui, vai ficar tudo fechado, né? Aí tem algumas áreas aqui que pega bastante sol, ó. Aí dá pra gente fazer umas hortinhas bem pequenininhas. Só coisinha pouca mesmo, né? Pra gente ir consumindo aqui mesmo. Aí fica bom. Ainda tá mudando aqui o portão aqui agora. Tá pronto aqui. Nós aí ficamos dois mourão já, ó. Aí eu vou fazer o portãozinho desse lado aqui, né? Aí só falta pregar a tela, pessoal. E a arame aqui. Só que os grampos foram lá pra casa de manhã. Aí eu vou lá buscar, é... Levar ela agora. Já aproveita e traga os grampos, né? Pra gente pregar aqui. Desse lado e desse lado aqui, ó. E a gente vai fazer um portãozinho pra colocar aqui, ó. Aí fica mais fácil, pessoal. Pra gente entrar por aqui. Já tá pertinho da porta, né? Fica no fundo de casa. Amanhã tá ali. Já tá doido pra ir embora. Olha lá Pitoco sentado. Deixa eu rir agora. Pitoco tá lá. Dá licença aí, Bill, pra ver Pitoco. Olha lá, pessoal. Pitoco tá ali sentado, ó. Aí, pessoal. Aí, como eu tava falando, né? Já vai ficar mais fácil pra entrar pra cá por causa do portãozinho. E o de lá nós vamos fechar bem fechado. Olha lá pra vocês verem, ó. É só aqui dentro. Mas o... O tempo dele tá acabando aqui, né? Vamos pegar ele. Olha o pé de mamão aí, ó. Fala assim... Oi, pessoal. Nós tava aqui tirando umas fotos aqui. Pessoal, vou colocar umas fotos dele na comunidade aí, tá bom? Pra vocês dêem uma ideia do nome, né? É o cachorrinho de manhã. Não é não, rapazinho? Falei, tava aqui. Oi, coçando? É meu dedo. Aí, morde ele. Aí, pessoal. Nós vamos colocar foto na comunidade, tá bom? Pra vocês dêem uma ideia de nome aí. Amanhã que arrumou esse cachorrinho, né, mãe? Pois é. Eu preciso agora do nome. Agora eu preciso do nome. Eu vou lá levar amanhã agora, pessoal. Já tá de tardinha, ela ainda vai moer a horta dela lá ainda. Aí eu tô indo lá levar agora. Você vai lá. Eu vou lá levar, hein? Eu vou lá levar nós. Eu vou lá levar... E então... Eu vou láberta. Eu vou lá levar, hein? Eu vou lá levar. Música Você vai mais aí, neném, vai Vou levar você lá para você ver no capo, tá? O Pituco nunca foi lá ainda É, até você vai passear de moto e o Pituco nunca passeou Fala, eu já passei de moto já uma vez e agora eu vou de novo É a primeira vez Olha como é que é bonito Ó Pituco O Pituco tá querendo ir da mãe Pituco, bora Vai lá pegar a chave da moto Vai lá O Pituco vai dirigindo a moto de novo É, agora vai lá pessoal, tá bem tardezinha já Olha os porquinhos, já tem hora que ele está aqui deitado Olha Enchei o bucho É, e a senhora tá desmanchando É, né? É, e você tá fazendo Eu não vi a senhora mexendo O passarinhozinho tá fazendo o ninho ali Amanhã tá desmanchando Que passarinho é? É um dos cagacebinhos E aí pessoal, nós vim aqui Eu vim trazer amanhã, pessoal Ainda estamos encerrando um vídeo E eu acabei fazendo mais um Eu almocei um pouquinho do quintal de manhã aqui, pessoal E a gente foi lá na horta Eu fui lá ajudar ela a molhar Porque já tava tarde, né mãe? Aí nós acabou de chegar aqui da horta E agora eu vou embora Ela vai até no mercadinho aqui comigo E de lá nós vamos embora Nós não, eu vou e amanhã fica, né mãe? Eu só vim trazer ela, pessoal E eu tive que ir até na horta Porque senão ia ficar muito tarde pra ela lá, né mãe? E eu calmo de noite Tá bom, pessoal? Aí nós vamos encerrar esse vídeo por aqui Quero pedir aí pra quem não for inscrito no canal Ainda se inscreva, tá? A gente vai passando agora Deixa um like aí também pra ajudar E não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser Dá um tchauzinho, mãe Tchau Tchau, pessoal Fica com Deus Tocou o celular lá dentro Vai lá pegar Tchau, tchau 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 Tchau